Uma moradora de Rio Bananal caiu em um golpe e perdeu R$ 2 mil. De acordo com informações, o golpista teria entrado em contato com a senhora por meio de um aplicativo de mensagens, se passando pelo filho dela. O estelionatário disse precisar do dinheiro para pagar um fornecedor. O filho da mulher disse nunca ter mandado as mensagens e, após perceber que era um golpe, acionou a polícia, que segue investigando o caso. Por volta de 7h30 da manhã desta terça-feira, ocorreu um acidente na BR-101, próxima entrada do Farias. De acordo com informações, um Fiat Uno tentou fazer uma ultrapassagem e bateu em outro veículo. Após a batida, ele ainda acabou sendo arrastado por uma carreta que vinha na contramão. O acidente não deixou nenhum ferido.